Daniel Portela, médico-pediatra. Vamos falar sobre desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolvimento neurológico da criança e como você pode estar atento para desenvolver habilidades. Eu vou citar aqui uma experiência com meu próprio filho, recente, em que você pode utilizar com os seus filhos. Mas vai precisar de observação. A gente tem que estar o tempo todo atento e é fácil perceber isso, porque você nota nitidamente uma coisa nova. Opa, olha para isso. Agora ele está falando frases. Ele começou a falar sujeito e adjetivo e botou um verbo aí. Olha, que interessante. Ele não pegava as coisas aqui em cima desse móvel. Olha que legal, ele descobriu agora como sobe no sofá. E aí vai. Recentemente, meu filho de três anos, eu percebi que ele está começando a desenhar formas. E aí ele disse que ia desenhar uma pipa. A gente soltou pipa, olha que legal, você interagir com o seu filho. Se estimula essa criatividade em outras áreas do saber, outras áreas neurológicas. O soltar a pipa, se apaixonar pela pipa, aquela experiência, ficou na memória dele de alguma forma, brincar com a pipa. E aí, em um momento que a gente brinca de desenhar, mas que eram só rabiscos, muitos rabiscos. Ou então ele pinta dentro daqueles desenhos que são feitos para pintar, os livrinhos de desenhos. Mas ele disse que ia desenhar uma pipa e ele fez um esboço de uma espécie de um quadrado e com a rabiola da pipa, com os tracinhos. E eu achei magnífico aquilo. Nossa, ele desenhou... é compreensível. Qualquer pessoa perceberia que isso aqui é uma pipa e ele foi capaz de desenhar. E aí, qual é o estalido? Opa, ele fez uma habilidade que não fazia. Começou a desenhar formas, objetos, principalmente formas. Vamos estimular. Vamos agora pegar objetos simples, como uma pipa. Então, você pode pegar uma bola, você pode pegar um cubo, você pode pegar um... Enfim, uma forma que seja geometricamente mais simples. Vamos desenhar o tapete. Olha o tapete. Bora pegar. Vamos brincar com o tapete aqui. O tapete é retangular. Vamos desenhar agora o tapete. E aí, olha o tapete é xadrez. Enfim, vamos agora estimular essa habilidade que acabou de se tornar evidente. E é assim que a gente pode ajudar nossos filhos todos os dias. Sempre que você percebe uma habilidade, você estimula. Percebeu que agora está subindo na cama sozinho? Vamos brincar de subir na cama sozinho. Bora. Aí você ajuda. Você vai ajudando na psicomotricidade da criança. Habilidades motoras e diversas. Ah, se interessou agora por cores? Vamos brincar com as cores. Ele percebeu que diferenciou. Você viu a primeira vez que ele diferenciou uma cor? Vamos brincar com as cores. E é assim, gente. Você está se tornando o primeiro professor. A primeira professora do seu filho. E não há ambiente mais potente para estimular a inteligência do seu filho do que o ambiente doméstico. Não transfira isso para a escola. A escola vai ser complemento. Porque essa fase inicial acontece dentro de casa. Tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal. Curte e compartilhe. Espero que seja útil. Mais famílias podem receber essa informação. E deixa nos comentários aí sua experiência. Suas práticas também com os filhos. Porque mais famílias também podem participar dessa comunidade aqui. E deixa nos comentários aqui.